Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, um grande abraço a partir de agora em TV aberta. Estamos trazendo o Alta Qualidade. Baixada Santista em litoral de São Paulo, acompanhe agora o Alta Qualidade. E você também que vai acompanhar o Cláudio Barazal e toda a nossa equipe do Alta Qualidade pelas redes sociais, o nosso agradecimento. Adriana Lima participa abrindo o Alta Qualidade, trazendo o destaque do programa. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. E você pode ouvir a nova Rádio Leve, de graça, baixando agora o nosso app exclusivo para Android e iOS. No app, você pode se comunicar diretamente com a nossa equipe da Rádio Leve, pedindo o seu sucesso. E mais, interagir com as redes sociais e o nosso website. Baixe agora e curta a Rádio Leve, que está fazendo o maior sucesso. Ouça você também. Baixe agora o aplicativo para smartphone e tablet. Leve, como a vida deve ser. Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. A partir de agora, você acompanha no programa Alta Qualidade um momento muito especial. Nós estamos na Associação Comercial e Industrial da cidade de Cubatão. Nesse ano de 2023, a SIC completa 49 anos de fundação dessa associação que trabalha em defesa do comerciante aqui da cidade de Cubatão. E ao meu lado, a minha querida presidente, que toma posse hoje, novamente reeleita, querida Célia Cedro, que nos dá honra de participar do Alta Qualidade. Primeiro, parabéns. É um prazer tê-la aqui no Alta Qualidade. E saber que você, com um trabalho maravilhoso, foi um trabalho feito com a sua diretoria nos dois últimos anos, levou você à reeleição. E estamos aqui, mais uma vez, comemorando esse momento tão importante. Não é isso, Célia? Boa noite, boa noite, Barazal. Um prazer estar aqui com você, mais uma vez. Essa é uma noite muito importante. Hoje estamos aqui com nossos amigos, nossos associados. Mais dois anos de mandato para a gente poder continuar esse trabalho que foi feito. Não só a mim, mas a toda a minha diretoria. Nós sanamos a nossa saúde financeira, reestruturamos a nossa entidade e agora vamos trabalhar com garra e força em prol do nosso comerciante da cidade. Então, comerciante, você que está aí, venha para cá, que aqui é a sua casa, aqui te representa. A associação estava num grau de decadência. Ela não tinha mais os seus freezers, ela não tinha mais ar-condicionado, ela não tinha cortina, ela não tinha fogão. O piso estava deteriorado, as escadas todas quebradas, uma perda de associado que teve. Nós colocamos agora, nós mesmos administrando o certificado digital com um preço muito bom para o associado. Nós temos curso do SEBRAE, nós temos uma empresa, a Viplan, que faz os nossos planos de saúde, tudo com o melhor preço. Eu estou muito feliz, não resta a menor dúvida por estar com todos os associados aqui. Alguns não puderam vir, né, que é um dia de semana, mas aqueles que aqui estão me deixou muito feliz. Todas as autoridades, todos os meus amigos, hoje é um dia festivo para mim. Quero deixar aqui que todos os associados da SIC, todos os associados, terão aqui associação para representar. A associação é sua. E aquele que não é, está perdendo. Venha se associar, porque você terá um representante legítimo do comércio. Uma posse prestigiada, aqui no Alta Qualidade, eu trago aqui um companheiro Júpiter Furquim, que é vice-presidente da Facesp, a federação que reúne as associações comerciais do Estado de São Paulo. Júpiter, bom te ver aqui, obrigado pela presença, deferimento de toda a sua equipe aqui hoje. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Cláudio. Mandar um abraço a todos os telespectadores da Alta Qualidade. Uma festa linda, uma festa organizada. Parabenizar a nossa amiga Célia Cedro, pela recondução à presidência. Então, trago um abraço afetuoso nosso presidente Alfredo Cotait, do Marco Bertaioli, de todos os membros da federação. Dizer que nós estamos à inteira disposição, viu, Cláudio? E eu tenho certeza que a Associação Comercial de Cubatão continua muito bem representada por ela e por todos os diretores, amigos queridos como você, Cláudio. Obrigado. O meu amigo Júpiter tem uma experiência fabulosa nesse comando das associações comerciais. Eu quero que você destacasse o trabalho atual da nossa federação, Júpiter. Sim, hoje a nossa federação das associações comerciais conta com 400 associações comerciais do Estado de São Paulo. Tivemos uma época épica, ao passo que nós temos o nosso governador, Tarcísio, um embrião dentro da federação das associações comerciais. A livre iniciativa ela é pujante, ela trabalha no compasso da geração de emprego e renda. E não existe assistencialismo melhor que o emprego. É um emprego para gerar saúde, para gerar educação, para gerar pertencimento social. Prestigiem Associação Comercial, prestigiem Cubatão, Cláudio Barazal, toda a equipe da Alta Qualidade. Realmente, não é só no nome, a Alta Qualidade do começo ao fim. Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. E hoje aqui na SIC, ao lado do meu querido companheiro, vice-presidente renovado, empossado, vice-presidente reeleito, meu querido Sérgio Lacerda, ao lado da sua esposa, a queridíssima Rita de Cássia. Está hoje aqui, feliz da vida, recebendo os amigos. o Sérgio é um momento muito especial. Quero desejar a você sorte, que vocês tenham tranquilidade, discernimento para continuar esse bonito trabalho que vocês fazem à frente da Associação Comercial. Parabéns, o Sérgio. Obrigado, Claudinho. Inicialmente, um prazer estar mais uma vez com você nesse trabalho bonito. A gente sentiu, assim, uma adesão muito grande nesse evento, principalmente porque foi um evento, apenas um coquetel, voltado para os associados da Associação. Muitos confirmaram presença e quero destacar também, Claudio, a importância que nós temos feito parceria com o Siesp e também com o Sebrae. Temos oferecido cursos gratuitamente através do Sebrae, não só para o treinamento dos funcionários, mas para os próprios comerciantes, de modo que eles possam dinamizar seus comércios. Sérgio, você está ao lado da sua esposa Rita, que sempre te acompanha, seja nos empreendimentos da família, você ao lado do seu irmão, toda a família Lacerda. É um momento importante, né, Rita? Está feliz? Sim, estou bem feliz. É um momento muito importante. Quero deixar aqui registrado meus parabéns à Associação Comercial e Industrial de Cubatão, parabenizá-la de verdade por esse momento ilustre, aniversário de Cubatão e, em especial, a Célia de Sousa Cedra é a força da mulher, sempre. É isso aí, Rita. Minha querida Rita, meu querido Célio, que vocês tenham uma gestão muito especial. Muito obrigado, Claudinho, e obrigado a todos seus telespectadores e deixar registrado que a minha esposa Rita está comigo em todos, em qualquer situação em que eu participe, quer seja assim, que a Associação de Engenheiros, Rotary, está sempre conosco em todos os eventos e me dando força em todo sentido. A representação da família, parabéns. Sem dúvida. Parabéns, viu, Rita? Obrigado, Claudio. Um abraço, sucesso. O Lopes, empresário, conhecido empresário da nossa cidade, ao lado da sua esposa Maria José. É bom te ver, Lopes. Essa retomada importante onde nós estamos, nesse momento, trazendo aí o aniversário da SIC com a nova diretoria e o casal não deixa de prestigiar. Obrigado, viu, Lopes? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. O prazer é meu, Ságio Arzal. Hoje foi aqui o convite feito mais uma vez aqui da nossa presidente Célia e a gente vai fazer parte dessa organização e eu espero realmente que ela faça aquele trabalho que ela tem feito. Tem sido realmente muito bom levantar de novo esta sociedade aqui porque realmente deixou a desejar nessa administração anterior. Essa confraternização é ótima, entendeu? A gente tem amigos aí que eu já não vi há uns dois anos e mora aí. A gente está aqui vivendo na cidade. Há uns dois anos. Eu não tanto vi hoje e é sempre uma alegria. Eu acho isso muito importante também, né? Uma para poder rever todos os amigos e eu acho que esse momento também é um momento assim que um vai buscando opiniões, debatendo, né? E trocando ideias também. É muito importante. Você quer ouvir a nova Rádio Leve? Ouça em casa ou durante sua caminhada, seu trabalho e até no carro. Basta baixar o aplicativo da Rádio Leve para iOS e Android em seu smartphone e tablet. Você vai ouvir a Rádio Leve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É de graça. Leve. Como a vida deve ser. Rádio Leve. Ação e emoção. Conhecimento e inovação. Aprendizado e evolução. Quando tudo acontece junto, acontece também a melhor integração. As palavras vêm do coração. Vem você para a integração também. A Nobel do Brasil se preocupa com você, com a sua família, com a sua empresa e, é claro, com a sua casa. por isso, traz para você muitas novidades. E é claro que a gente tem um grande lançamento para proteger você e a sua família, principalmente, contra insetos. Eu estou falando da linha Rodox com máxima proteção. Aqui você encontra Rodox, mata baratas e formigas com máxima proteção. São até quatro semanas de proteção para você e para a sua família, te protegendo contra baratas e formigas. Além disso, você encontra também uma opção super interessante, que é a embalagem econômica do Rodox. Além de multi-insetos e máxima ação contra baratas e formigas, te protege por mais tempo. também contra insetos como moscas e mosquitos. E o melhor, com a embalagem econômica de Rodox, você ainda encontra 100 ml a mais para te proteger. Proteger você e toda a sua família. Esses e outros produtos da Nobel do Brasil você encontra aqui no litoral, nos principais supermercados, empórios, padarias, farmácias, materiais de construção, distribuidoras e grandes atacados. E por isso, eu estou ao lado do representante da JAS Representações, que é o Ananias. Você pode solicitar uma visita do Ananias através do telefone, não é isso, Ananias? 3299-2058. Ou se você preferir, solicite também através do telefone celular 99712-6917. Nobel do Brasil, sempre trazendo os melhores produtos para o bem-estar da sua família. A CACAU CENTER Tudo pronto para a festa começar Passei na CACAU CENTER Encontrei tudo em um só lugar Formas doces, chocolates até a decoração Embalagens descartáveis Fantasias e um montão Agora você sabe onde ir A CACAU CENTER A CACAU CENTER Sua festa começa aqui Avenida Prefeito José Monteiro 744 São Vicente Próximo ao Carrefour Ou acesse cacaucenter.com.br CACAU CENTER Sua festa começa aqui Olá, amigos e amigas Hoje estamos aqui na Clínica Multimagem E o propósito é tirar suas dúvidas relativas a todos os equipamentos a exames enfim que fazem parte do diagnóstico radiológico A medicina nuclear e o PET-SCAN é extremamente importante na medicina diagnóstica por isso que faz parte do radiodiagnóstico ou da imaginologia como alguns dizem e a finalidade da medicina nuclear ou da sintilografia assim também chamada é sobretudo verificar a função de determinado órgão ou de vários órgãos simultaneamente depende do exame que você fez então você pode analisar o fígado os rins o cérebro pulmões coração você pode verificar você pode verificar ossos em geral ver se não estão acometidos você pode verificar se não existe um refluxo gastroesofágico enfim ela tem um aspecto muito mais de funcionalidade de cada um dos órgãos além de mostrar eventual comprometimento secundário por exemplo se a pessoa tem suspeita de metástases ósseas quanto ao PET scan além da função do órgão ele mostra se existe qualquer tipo de lesão ao longo do corpo como um todo porque você usa uma medicina nuclear acoplada a uma tomografia então você tem a parte funcional e a parte morfológica ou ainda se eu tenho dúvidas se aquela lesão que eu vi em outro tipo de exame radiológico é duvidosa eu posso utilizar o PET scan para tentar tirar dúvidas e verificar se a lesão é benigna ou maligna então é um exame extremamente importante é o exame mais atual do momento e é o exame que realmente orienta o médico quanto ao tratamento adequado para o tipo de patologia que ele está buscando quero agradecer a todos vocês por mais essa oportunidade pela participação de cada um e dizer que a clínica Multimagem está à disposição para qualquer tipo de diagnóstico radiológico Viva La Fruta sua feira começa aqui é por isso que eu estou ao lado da Andréia que representa muito bem toda a história do Viva La Fruta e vai falar para a gente tudo o que a gente precisa neste verão ela tem dicas incríveis para você que assiste ao programa Alta Qualidade hidratação a gente lembra de que? de fruta não é isso Andréia? Viva La Fruta tem todas as especialidades conta para a gente quais as mais procuradas no verão Andréia ah nesse verão sem dúvidas o abacaxi a melancia aquele suco de laranja a gente pode provar degustar as frutas aqui o que é muito conveniente delicioso né Andréia? sim sem dúvidas os nossos atendentes eles são sempre muito solícitos vocês podem degustar todas as frutas é só solicitar pedir os nossos atendentes com muito carinho o que é muito procurado também Andréia o delicioso é água de coco não é isso? ah sem dúvida a nossa água de coco é natural é feita na hora todos os dias e sai fresquinho para você agora muito procurado também tem grande saída salada de fruta que acompanha muito bem as saladas é uma grande variedade né Andréia? que você tem aqui no Viva La Fruta de saladas maravilhosas deliciosas já vem prontinha higienizada fracionada para a gente é uma refeição completa né? sim além das saladas de frutas temos também uma salada completa que acompanha proteína torradinhas mix de folhas macarrão integral um molho super light é a salada do verão mas não é só fruta legume que você encontra aqui não Andréia a gente encontra de tudo não é isso? açougue padaria mercearia né? temos pães fresquinhos toda hora todos os dias aceitamos encomendas para sua festa olha a gente tem mercearia tem grãos tem farináceos para você que quer aquela vida fitness também a gente encontra todo o setor aqui que é fracionado para você também a gente encontra também o setor de vinhos não é isso? sim temos uma adega completa para você vinhos frisantes secos para esse calor frisantes é perfeito uma combinação perfeita Viva La Fruta em Santos em dois endereços Loja 1 Avenida Conselheiro Nebias 503 em Cruzilhada e Loja 2 Rosvaldo Cruz 354 no Boqueirão Disque Delivery 3349-6008 ou pelo WhatsApp 13974014469 Viva La Fruta a feira agora começa aqui Rádio Leve Ação e Emoção Conhecimento e Inovação Aprendizado e Evolução Quando tudo acontece junto acontece também a melhor integração As palavras vêm do coração Vem você pra integração também! Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro Fonte de proteínas cálcio ferro e muitas fibras o feijão é referência nacional Você encontra o feijão Tio J em três versões nos melhores mercados da nossa região o feijão fradinho o feijão carioca e também o feijão preto E se você pretende obter o feijão Tio J por atacado aí no seu comércio na sua mercearia é só entrar em contato com um representante aqui da nossa região do litoral paulista que é o Ananias pra obter mais informações sobre o feijão Tio J 3299 2058 997 12 6917 É mais saúde pra você e pra toda a sua família com o feijão Tio J Tudo pronto para a festa começar Passei na Cacau Center Encontrei tudo em um só lugar Formas doces, chocolates Até a decoração Embalagens descartáveis Fantasias de montão Agora você sabe onde ir Cacau Center Cacau Center Sua festa começa aqui Avenida Prefeito José Monteiro 744 São Vicente próximo ao Carrefour ou acesse cacaucenter.com.br Cacau Center Sua festa começa aqui Programa Alta Qualidade e a posse da nova diretoria da SIC ao lado do meu companheiro que se renova como diretor tesoureiro dessa nova diretoria ex-presidente conselheiro Antônio Teixeira um dos meus amigos de trabalho amigo particular aqui da nossa cidade Cubatão Teixeira parabéns pela renovação do trabalho é um momento especial não é isso Teixeira? Exatamente primeiro gostaria de agradecer mais uma vez a presença da equipe da alta qualidade porque eu sempre falo você vê a qualidade que está tendo a nossa posse uma qualidade especial e se não tivesse a alta qualidade talvez não ficasse tão especial como está Cláudio para nós é uma imensa satisfação nós que fazemos um trabalho e vamos continuar esse trabalho na associação comercial focando o comércio local defendendo os comerciantes então eu acho que para nós é uma imensa satisfação esse é o fruto é o resultado do nosso trabalho que nós iniciamos há dois anos atrás foi muito difícil mas eu acreditei e acredito sempre na entidade acreditei nos seus associados acreditei na equipe essa equipe que inclusive você é o nosso brilhante diretor do conselho presidente do conselho deliberativo então Cláudio foi um desafio e provamos que somos capazes porque tiramos a associação de uma situação muito delicada que estava há dois anos atrás agradeço a toda a nossa equipe a toda a diretoria agradeço também a nossa a todos vocês da alta qualidade que sempre acompanham o nosso trabalho e Cláudio vamos firme vamos acreditar vamos acreditar na economia do nosso município na economia do nosso país e que nós vamos sim dar um passo a cada dia um passo mais um passo de crescimento eu não tenho a menor dúvida e a posse da nova diretoria da associação comercial industrial de Cubatão aqui ao meu lado um dos meus queridos companheiros de rádio de televisão renomado jornalista jornalista esportivo cronista homem que gosta de política comentarista político é um dos influenciadores de conteúdo da cidade pelo amor de Deus tem mais alguma coisa aí? um dos meus companheiros um abraço a todos aí da associação comercial querido Luiz Roberto o raposo ao lado da sua esposa Roberta Roberta Farias Roberta vem pra cá chega aqui fica aqui do nosso lado não gosta não gosta não vai ela é tímida prazer te ver viu Luiz prazer é tudo meu Claudinho um abraço a todos vocês com alta qualidade grande alta qualidade com esse maestro chamado há mais de 30 anos de Cláudio Barazal olha Luiz é uma satisfação trazer você aqui você sempre que me recebe na tua casa você tem que hoje estar na casa do alta qualidade seria um tanto uma indelicadeza se eu trouxesse você hoje aqui pra dentro do alta qualidade eu sou tímido é que é isso Luiz conta pra gente dessa importância da nova diretoria a diretoria que agora está sendo reconduzida uma reeleição da Célia foi aprovada com a sua diretoria a gente hoje conseguiu atestar esse trabalho queria que você falasse dessa importância olha Claudio eu achei de extrema importância a reeleição da grande Célia a Célia a Célia mais do que nunca a Célia mais do que nunca é uma batalhadora e não é de hoje ela está mais de 20 anos na SIC e quem me trouxe pra cá foi um cara que eu devo muito meu amigo Antônio Teixeira Gomes o Teixeira realmente ele colocou na minha cabeça Luiz vamos fazer parte e tal vai pro conselho o presidente é o Claudio eu falei meu Deus então tá bom agora que eu vou mesmo mas parabéns eu acho legal nós temos que cada vez mais revolucionar essa cidade acima de tudo trabalhando por onde começando por onde pela SIC Associação Comercial e Industrial de Cubatão é isso que a gente precisa renovar e vamos vir com tudo pra renovação e eu tava observando os verdadeiros amigos os verdadeiros amigos presentes isso é fruto de que solidariedade e a solidariedade que a cidade precisa é isso é através do alta qualidade a mensagem que a gente tem que deixar no ar é simples Claudio e amigos o amor se não houver amor se não houver um entrosamento se não houver se não houver desculpa a capacidade de a gente ter amigos a gente não vai construir nada e eu penso que primeiro o amor primeiro a felicidade depois a capacidade e ter amigos nós vamos chegar lá todos nós vamos chegar lá e eu quero que a SIC não complete 49 mas sim 84 anos de vida é a idade do grande amigo me permita de Romeu Bagalhães que viu a SIC nascer a minha homenagem a esse homem dessa cidade pouco valorizado mas é um homem da cidade e você está acompanhando aqui no alta qualidade a posse da nova diretoria da associação comercial industrial de Cubatão direto da SIC aqui em Cubatão ao lado da minha querida Célia Cedo que foi empossada reeleita presidente momento importante não é isso Célia? um momento muito importante mais importante ainda e está recebendo aqui o nosso amigo Barazal mais uma vez e toda essa sociedade o comerciante as nossas autoridades o nosso prefeito que aqui esteve eu agradeço a todos estou honrada com a presença de vocês todos aqui olha eu desejo de todo o coração Sérgio você sabe disso porque somos companheiros aqui da SIC com todo o conselho deliberativo com o conselho fiscal que nos apoiam que trabalham com a gente esse conselho que ajuda também no desenvolvimento da nossa SIC ajudando a fiscalizar orientar sendo um braço muito importante da diretoria eu quero agradecer a todos os conselheiros que apoiam nesse momento esse trabalho e desejar a você um mandato muito especial meus colegas diretores da SIC que sejam todos felizes e que tenham sempre esta competência para gerir os trabalhos da nossa SIC com prosperidade sempre tá bom Sélia? Amém Obrigada Sérgio, fica aqui ao meu lado fica aqui do meu lado nós vamos encerrar o programa na próxima semana eu vou voltar aqui com a Alta Qualidade trazendo mais atrações mais entrevistas que você gosta de acompanhar aqui na TV que você tenha uma ótima semana porque tudo na vida tem que ter Alta Qualidade Coisa boa Alta Qualidade Alta Qualidade Obrigado pela grande audiência até a próxima semana Alta Qualidade Acabou de assistir Programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal Oferecimento Clínica Multimagem Alta Tecnologia em Imagens Conheça as novas instalações e Colégio Integração em São Vicente Investindo no presente Construindo o futuro de sucesso e novas instalações e novas instalações em São Vicente